Boa noite, professor Luiz Carlos, boa noite telespectadores da TV União, em particular a público vestibulando, a nação vestibulando. Hoje nós vamos começar com alguns temas importantes de geografia. Claro que vai ser a nossa primeira aula, mas não vai ser a nossa última aula dentro desta jornada de vestibular. A TV União, em parceria com o professor Luiz Carlos, sempre está fazendo esse trabalho, um trabalho que vem rendendo muitos frutos, muitas aprovações, é notório a empolgação do aluno, a satisfação do aluno quando nos lê nas escolas que a gente leciona, por esse trabalho que a gente faz com um único objetivo, levar a você o que nós temos de melhor dentro das nossas colocações para o vestibular. Nessa aula de hoje, eu queria chamar a atenção para você vestibulando sobre assuntos importantes, dentre eles a globalização, a questão dos mercados comuns, a geografia histórica, a questão da Guerra Fria, que faz parte do nosso contexto histórico dentro da geografia, dessas relações capitalistas, socialistas, das disputas ideológicas entre as potências da década de 40 até a década de 90, eu estou falando dos Estados Unidos e da União Soviética, levaremos também ao conhecimento de vocês a própria questão das relações comerciais no passado, a relação centro-periferia, metrópole-colônia, assuntos importantes que dentro do contexto do vestibular ganha uma importância fundamental. Então, o primeiro ponto que nós temos hoje, vocês podem notar aí na tela de vocês, são as questões das relações, obviamente, comerciais. Observando aí na tela, nós temos o seguinte, em 1985, o caixeiro viajante King Campos Gillette teve a ideia de vender lâminas de barbeada descartáveis. Olha o sobrenome do rapaz Gillette, um produto que os consumidores teriam que comprar constantemente. As vendas logo dispararam, atingindo mais de 70 milhões de dólares em 1915, tendo a Gillette hoje transformado-se em uma empresa com um faturamento anual de aproximadamente 10 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Então, ele pede o seguinte, explicar a prática adotada pelo comerciante e com isso contribui para o funcionamento do capitalismo industrial. Olha aqui, vestibulado. A prática deste rapaz do King Campos Gillette, vejam bem, ele começa de uma maneira muito tímida, levando o produto para a necessidade de quem viajava. Então, isso aí parte, obviamente, da inteligência. O comércio, a venda do produto, começa com a inteligência. O que vender, como vender e para quem vender. Isso é uma prática adotada, obviamente, pelo capitalismo, uma prática muito interessante, muito importante, que o King Gillette adotou. A Gillette, hoje, ela transformou-se numa empresa considerada padrão no mundo. A Gillette, ela tornou-se uma empresa tão forte que, hoje, produtos levam o seu nome, mesmo sem ser da Gillette. O certo é você falar, não comprar Gillette, e sim, lâmina de aço. Mas a Gillette, ela tornou-se uma empresa tão padronizada no mundo que os produtos, como lâmina de aço, que pode pertencer a outra empresa, que pode ser fabricada por uma outra empresa, por uma outra multinacional, mas ela levar o nome de Gillette. Isso acontece com a Bombril. Quantas vezes, né, a mãe, a rainha do lar, no caso, ela diz com a sua secretária, com o seu filho, com o esposo, vá ali e compre Bombril. E ele pode comprar, por exemplo, outro tipo de lâmina de aço, aliás, de lã de aço, que não seja o Bombril, mas ela leva o nome. Então, a empresa torna-se referência, né, ela, a empresa, ela torna-se tão importante que o produto torna-se o nome de referência desta empresa. Então, como a questão está falando aí sobre a prática, voltando novamente aí para a questão, como é que ela pergunta, olha aí novamente. Explique a prática adotada pelo comerciante e como isso contribuiu para o funcionamento do capitalismo industrial. Então, gente, uma questão como essa, voltando para cá, é interessante você saber que a empresa, ela começou de maneira, vamos dizer, como eu disse há pouco tempo, tímida. Ele começou de uma maneira bem lenta, vendendo as lâminas descartáveis, tão úteis àqueles viajantes que dela necessitavam. E aí, a empresa, ela vai, obviamente, ganhando projeção. A empresa, a cada momento que ela vende, quanto mais ela vende, ela vai tendo o acúmulo de capital. Ela vai tendo o quê? Depois desse acúmulo de capital, ela vai tendo condições de ter um capital, esse capital de giro, até certo ponto, para tornar o produto mais moderno. Com a modernização, ele vai conquistando cada vez mais o mercado, a demanda vai aumentando, ao ponto de que essa estratégia adotada pelo senhor Gillette, ela passa a ser, na verdade, primordial, decisiva, para que a empresa possa se constituir numa, vamos dizer assim, num grande potencial comercial no planeta. Então, a estratégia da venda, ela não é apenas dizer, vou vender, o que eu vou vender, como eu vou vender e para quem eu vender. No capitalismo, o importante é o produto, sim, o objetivo que é o lucro, mas nós temos que ter um alvo, que esse alvo é exatamente o consumidor, onde a gente vai prestar um serviço de excelente qualidade. Quer dizer, ele viu a estratégia de como vender para aqueles viajantes que necessitavam de um produto descartável, porque a Gillette, ela torna-se útil, a lâmina de aço torna-se útil, né? E ele pensou exatamente neste consumidor. Então, a estratégia do bom capitalista é exatamente o consumidor. Então, numa resposta como essa, vocês podem ter vários ângulos de resposta. Então, vamos levar em consideração, portanto, eu sei que a maioria dos que estão ouvindo agora já mataria essa questão. É uma questão dissertativa, né? Que requer um conhecimento, além do conhecimento, mas uma prática de dissertação por parte do aluno. Tomem cuidado nessas questões. Não estou aqui para dar aula de produção de texto, dar aula de redação, aquela coisa toda, mas é muito interessante, é muito bom você sempre olhar como a pergunta se faz e como a resposta se faz necessária. Então, vamos para a próxima questão, olhando aí na nossa telinha. Vamos fazer também alguns comentários interessantes, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre as questões populacionais, nacionalistas, que são assuntos importantes. A próxima questão, ela faz o seguinte, ela faz o seguinte levantamento. Observe o esquema, dê um título a ele e descreva o processo representado, explicando de onde vinham e para onde iam os produtos relacionados. Esse esquema que vocês têm aí, observe mais uma vez aí na tela. Vocês têm a matéria-prima, vocês têm os produtos tropicais, os metais preciosos. Há uma relação da colônia como produtora e da metrópole como receptora. Então, os produtos manufaturados, né? A colônia, ela enviava essa matéria-prima, esse produto tropical, esse metal precioso, né? A colônia enviava. A metrópole o transformava em produtos produtos manufaturados e daí voltava para a colônia, né? Em forma de um lucro cada vez maior, portanto, da metrópole. Olhando para cá. Gente, essas relações que nós não chamamos tão comerciais nessa época, né? O tempo da Revolução Comercial, não seria uma prática bem assim, bem comercial, uma prática de tanto lucro como na atualidade. Mas aí a gente vê que no período colonial, no período, no chamado de Revolução Comercial, as colônias que aqui dominaram, aliás, as metrópoles que aqui dominaram as colônias, elas tinham a seguinte estratégia. Elas recebiam das colônias o que nós chamamos de produtos primários. Vocês podem ver, recebiam frutos tropicais, produtos tropicais, recebiam os metais preciosos, recebiam a chamada de especiarias. Daí, o que é que eles faziam? Eles pegavam esses produtos primários, que eram relativamente baratos ou quase de graça, que na verdade era uma espécie de doação, transformavam em produtos manufaturados e enviavam para a colônia, já em forma industrializada, obviamente conquistando lucros. Essa relação, gente, parece que ela não mudou muito, pelo menos, o objetivo nos momentos atuais da globalização. Ainda hoje nós temos uma relação comercial interessante nesse momento de globalização entre o que nós chamamos de países centrais e países periféricos. Professor, eu poderia fazer uma relação deste momento, desse esquema, com o momento atual da globalização? Sim, claro, lógico e evidente. A globalização, para alguns, ela é chamada de quê? De neocolonialismo. O que nós vemos hoje, o que nós sentimos hoje é um enriquecimento cada vez maior das grandes corporações internacionais ligadas às grandes metrópoles. O que a gente pode ver hoje são as relações comerciais desvantajosas quando se trata de um país, por exemplo, da periferia ou um país emergente? Uma coisa é o produto brasileiro no mercado. Claro que eu não vou deixar de levar em consideração nesse momento em que a economia brasileira, ela cresce cada vez mais, a tecnologia aumenta, o Brasil torna-se hoje não mais aquele produtor de matéria-prima unicamente, mas também nós temos o quê? A produção da tecnologia. Você pode ver hoje, até nesses comerciais, existe um comercial aí, de um carro de Fórmula 1, que dizia a parte elétrica vem de um pai-x.